Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Ruma Chato de PS2, e vamos dar continuidade a nossa série aqui do PS 2018, beleza? Então bora lá mano, hoje vamos decidir aí, pra ver se a gente vai jogar a Champions ou a Europa League mano, porque a tabela tá muito acirrada, tá muito disputada, e hoje são os últimos 4 jogos aí, pela Série A Team mano, então vai ser coisa de doido, porque a gente tá em quarto ali mano, tem risco de ficar pra Europa League, mas a gente vai buscar o máximo aí, pra ficar na Champions League, beleza? E até sair desse quarto aí, e tentar subir. Bom, antes de começar as emoções aqui, é claro né, vamos mandar um salve aí pro Jetson Vieira, Claudemir, Matheus Player, Yuri Músicas e Games, Matheus Esteves, Matheus Ferreira, Filho do Rei, Giovanna Santana, Pedro Lucas e Comédia Mix. Se você quiser salve, deixe aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Vambora lá mano, como vocês viram ali, estamos apenas dois pontos na frente, Duelas Verona, que tá em quinto ali, eles vão vir sedentos atrás da gente pra puxar a quarta posição pra eles, mas o que a gente quer mesmo é ficar ali em quarto, e espero que a gente consiga ficar naquela posição ou subir mano, porque a Champions League é nosso objetivo na temporada que vem. Pra essa temporada também né, tipo tá ficar em quarta ali, na temporada que vem sim, a gente pegar a Champions League mano, então vai ser muita emoção mano, então bora lá. E antes de começar aqui também galera, eu queria fazer uma pergunta pra vocês né, que tipo de vídeo que vocês preferem assistir? O modo antigo, ou o modo que eu fiz, o vídeo aí, o vídeo passado da Libertadores, música emocionante e tal, o que vocês preferem? Deixa nos comentários, pra eu estar vendo uma nova mudança aqui no canal, mas eu preciso saber a opinião de vocês mano, você prefere com música durante os jogos ou sem música? Então, bora lá mano, eu até tirei o narrador aí pra fazer um teste né, vou colocar com música de fundo, música de sentir ação né, de emoção, e vou deixar a critério de vocês, beleza? O que vocês pedirem aí, eu vou deixar, bora lá. O Bolonha também tá em sexto mano, então, a partida é meio difícil, porque eles vão estar buscando classificação também. E como a gente não tem poder de decidir nada ainda, porque a nossa habilidade ainda não é alta né, igual no PES 2014, então, a gente vai ter que buscar um pouco mais né, o jogo, e ir mais além do que a gente pode jogar. Dá um, mais ou menos aí nos, 200%. Bora lá então mano, vai ser uma grande partida, partiu. Bolonha, em casa, no Camp Nou né, não sei porquê. Ah, porque a gente chegou à final né, então tá certo, a gente joga no estágio da final. Bora lá Roma. Montanque pro Nangolão, foi travado na hora. Vamos lá mano. Ah, droga. Não tô na área. O cruzamento é pro... Ah, o Shao, chutou na hora que eu passei na frente mano. Ou passei na frente na hora que ele chutou. Boa. Ah, desico. Esse posto é todo lado ali também. Boa, que jogada. Ah, bateu muito torto velho. Foi uma boa jogada só. Tá feito, fiz um belo drible. Mas chutou torto, porque é por causa do carrinho né. Os carrinhos sempre atrapalham na hora do chute mano. Boa, Dzeko. Hum, ele esperava um pouquinho mais mano. Projeto passou. Ah, não ganhei na velocidade cara. Já chegou muito rápido, mas é nossa. Boa. Deu muito mole cara. Aí o contra-ataque pediu pra tomar mano. Destro. Que golaço. Uma falha horrível mano. Tinha inúmeras opções ali. O cara foi recuar velho. Pra quê? Pediu pra tomar. Tá lá. Gol do Destro. 1 a 0. Nossa. E foi com muita precisão o chute do cara velho. Belo gol. Tá aí mano. Gol da Bolonha. 1 a 0. Tem resultado muito perigoso pra gente. Olha, Dzeko. Boa. Gol de empate caramba. E tá lá mano. Edding de Zeko. 1 a 1. Como é chegando o empate. E tamo vivo ainda. Mesmo que eu era jurando a ganhar. A gente tá. Empatado no número de pontos. E agora que eu dei um chave agora mano. E tem muito jogo pela frente. Boa. Edding de Zeko. 1 a 1. Belo cruzamento do The Ross mano. Boa. Boa. O The Rossi. Achou. Quem era. Uh. Que a viss última mano. Bela jogada velho. Só finalização que. Ele disse tudo melhor né cara. Acho que tá no outro canto ali. Mas tudo bem. A capa de eu sair agora. Não sair. Boa. Vamos aproveitar a oportunidade mano. Boa. Que corte. Tá lá. Mentira mano. No meio do gol. Podia ter batido mais pra lá mano. Ah que foi uma boa jogada. Mas o chute cara. Não tá indo. O chute não tá indo gente. Tem mais chance. É de dizer que. Tocou. Boa filho. Mais uma chance. E mesma jogada. Pra cima do cara. E toma. Mentira velho. Caraca. Que esse goleiro tá tomando velho. E tem mais. Bom cruzamento pra trás. Mas não acordou. Não acordou. Que jogo. Que jogo mano. Olha só roubada de bola. Quase que dizer que rouba. Não gente. Acaba esse jogo mano. Que era pra ter acabado. Isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Um plato pra gente acordar. Porque. O time tá muito. Muito. Apagado ali. Tá. Cochilando demais. E a gente precisa consertar isso daí. A defesa vacilou muito mano. E com esse resultado. Nós caímos pra quinto mano. Três notícias ruins. Caímos pra quinto. Setinha azul. E que fomos pro lado esquerdo. O técnico tá fazendo bosta. Ao me escalar na esquerda. Porque ele sabe que eu sou muito mais eficiente. O time é muito mais eficiente. Quando eu tô jogando na direita cara. O Europa League tá virando realidade. Com a nossa atuação em campo cara. O time tem que melhorar muito. Pelo menos na defesa. Porque no ataque a gente tá aprendendo da conta. Mas. A gente tem que melhorar muito ali. A defesa. A gente tá com o mesmo saldo de gols. Que. O Elas Verona. Então. Ele tem mais gols marcados né. Então por isso que eles tão na frente. Mano. Agora. Só focar mano. Só focar na vitória. Porque o Elas Verona. Tenho certeza que. O Elas Verona. Não é time de ficar só ganhando. Mas o problema. É a gente se recuperar aí mano. Na tabela. E também. Enfrentar o Milan daqui a pouco né. Que vai ser um grande problema cara. Então. Esperamos que possamos fazer grandes partidas aqui. E ter. Grande resultado mano. Porque. Como eu já disse. E vou ficar repitando até o final do vídeo. Da Champions League. É o nosso objetivo. Então bora lá. Partiu mano. O jogo contra o Udinese fora de casa. Gramado molhado. Só vamos. O jogo contra o Udinese fora de casa. O jogo contra o Udinese fora de casa. Tarde demais velho. E tá lá. De peixinho mano. Belo gol. 1 a 0. Vamos lá. Olha os cara. Boa. Caraca. Maxi Lopes. Ainda bem tudo marcou velho. Tá fora. Bela cabeceio. Boa. Que jogada. Que isso. Que golaço mano. Agora é meu. Agora é meu. E tá lá mano. Bela jogada. Que drible em. Que adiantada. Que finalização mano. Perfeito. 2 a 0 pra nós. A gente tá buscando. Champions League mano. É por isso que a gente tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Que balãozinho mano. E tá aí. Belo gol. E tá lá mano. 2 a 0. Boa. Achei o de Zeko. Bateu. Guleiro. Defendeu na hora mano. Boa. Zeko. Achei que ele não ia alcançar não. Pensamento pro Maxi Lopes. Dividida. Com o Alisson. Olha só. Não pensou duas vezes. Meteu logo o pezão na bola mano. Desgraça aí. Aos 77 minutos. Fiz uma bela partida. E. Nossa vitória tá garantida mano. Vamos lá. Desgraça. Terminou mano. E vamos lá. Ver como é que tá. Descomportando lá. Verona depois desse resultado nosso. Boa. O Alisson Verona empatou. E com esse resultado. Nós pegamos. De novo. Dois pontos. A frente deles né. E vamos lá mano. Vamos ver se a gente consegue pegar o quarto lugar. O que aconteceu aí. Se a gente permanece em quinto né. Se algum time. De trás passou. Creio que não. Mas. Vamos ver mano. Matematicamente. Tudo pode acontecer. Melhor. Impossível né cara. Porque subimos ali. Pra terceiro lugar. E adivinha quem tá em quarto. O Mila mano. Passamos ele. E vamos disputar com eles agora. Essa vaga aí. Com o Alisson Verona também. E o Bolon. Chegou a 64 ali cara. Então tá muito disputado. A gente só tem que ganhar agora. Ganhar. 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 Acho que é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Mila em vídeo né. Todas as vezes que eu enfrentei o Mila. Foi resultado simulado. Então. Vamos enfrentar o Mila aqui agora. Cara a cara. Pela primeira vez. E disputar essa. Até a segunda posição talvez né. Sugendo a demole a gente ganhar. A gente vai pegar até a segunda posição. E ser vice campeão mano. Bom. Eu espero que sim né. Mas se a gente ganhar esse jogo. Que a gente tá muito feito cara. Porque. Pra garantir aí. Que a gente nem caia mais. Então. A expectativa. De vitória é muito grande cara. Pra se classificar. Pra tifãs ligue logo. Tá muito disputado. E emocionante assim que é bom né cara. Assim que é bom mano. Então bora lá. Dizer o Kacharau de novo no ataque. Pra ajudar o time. Isso aí mano. Enfrentar o Mila no San Siro. Fora de casa. Coisa boa. Não deve ser né cara. Porque esse time do Mila. É simplesmente. O melhor time. Desde o PES 2018 né. Eles são muito apelão. Como já disse. Eles ganharam duas campeões. Sem ligue seguida. No meu outro. Rua Estrelato. E. Vai ser difícil parar eles cara. Mila é uma coisa de louco. Mila e Juventus né. São dois times. Mais apelões aí. Da máquina. Nesse rumo Estrelato. Vamos lá. Vai ser um grande jogo mano. Partiu Mila. A gente quer te vencer mano. Vai te vencer. Vamos lá. Partiu. Mila fora de casa. Belo jogo que vai ser agora. Olha só os cara. Boa. Aliviada mano. Boa que jogaram. Deixa bate pra trás. É só fazer o moleque. É só fazer o moleque. Não. Não. E não. Caraca. Passou perto velho. Se vai pro gol. Esse é um belo contra-ataque. É só os cara. Boa Alisson. De pesaça. Cabeceiro do Kalinic. Coliseiro do Kalinic. Vamos lá. pegou no pé errado cara, que jogada, mano, tô jogando demais esse jogo olha o cruzamento, bola nossa, perigosa, e caliente de novo, que cabeceio velho não pode deixar ficar ele sozinho não, galera boa, só fazer garoto que isso, tu é maluco olha só o que tu faz foi falta onde vai roubar, nossa, olha só caraca, que juiz ladrão vocês viram, não fiz nada ali foi gol eles não quiseram aceitar juiz ladrão na moral fiz o carrinho na bola e deu falta já saí, mano, o jogo tá jogando bem uma pena, cara, uma pena mas vamos tentar aí, confiar na Roma muitas vezes eu não vou fazer uma bela partida e aquele gol, cara o juiz roubou da gente, mano um carrinho que eu fiz na bola o juiz prefiro dar falta do que o gol, cara uma coisa absurda sem sentido claro, no finalzinho o Kalilic marcou acabou com a gente, cara tudo podia acontecer mesmo de isso e tá lá é gol do Milan eu falei pra não deixar esse cara sozinho e a zaga continua vacilando, cara acabamos tomando é consequência, mano deixar um jogador extremamente habilidoso na cara do gol sozinho tá lá tá limite belo gol 1x0 pra eles a partida terminou e agora vamos deixar tudo pra última rodada mesmo pra ver onde vai se classificar pra Europa ou pra Champions League aja coração estamos em quinta, galera agora, meu Deus do céu que emoção que vai ser o jogo contra o Kievo agora elas verão acabou ganhando de novo subiu ali passou a gente cara, o Milan pegou segundo lugar a gente ia ficar em segundo se a gente ganhasse do Milan, cara mas é claro aquele gol roubado o juiz me tirou eu fiz a finalização apenas na bola o juiz do a falta de ataque seria um belo gol tava escrito, mano e agora vamos lutar pela quarta vaga na última rodada bom se o Elas Verona ganhar acabou porque eles estão com um ponto na nossa frente, né mesmo a gente ganhando bom, classificação de clubes anunciada caímos aí pra 106 106 a posição de número 106 e... vamos lá, mano eu acredito na Roma agora, hein deixar pra decidir o jogo em casa, cara última partida última rodada ia decidir o jogo agora, meu filho torcer muito pra Elas Verona aí se dar mal não viu a Charal aí então provavelmente deve ser o ataque com eu Dzeko e Florenzi na direita, né, cara agora o bicho vai pegar que reta final insana tá sendo essa, hein, cara vamos buscar Champions League pelo amor de Deus Lucas Missiano é o árbitro de hoje, né, cara quero que não tenha sido o mesmo hábito da partida passada pra lá pintar contra a Roma de novo e vamos lá partiu última rodada agora que vai ser decidido tudo Champions Europa League boa e não pulou, velho pra cabecear merda o passo dos caras que golaço meu Deus do céu o que tá acontecendo com essa defesa da Roma que tá abrindo muito espaço não quer Champions League não quer e tá lá, mano gol do Keevo 1x0 que golaço meu Deus do céu vacilou muito o cara que pra fazer impedimento ali mas era tarde demais saiu muito mal atrasado nem deu pro Alisson 1x0 boa é lançamento o goleiro não veio pra cima ah, velho que pé mágico foi esse do zagueiro, cara acabou ferrando a gente acabou o primeiro tempo vamos lá se a gente pode buscar pelo menos um empate aí acreditar que o Alisson Verona pode perder e tomar tantos gols que a gente ganha no saldo de gols ali ou pelo menos buscar vitória, cara porque eu não quero nem ver o meu quanto é que tá o jogo deles agora eu quero é ganhar olha os cara que cabeceio do Walter Birsa que apelação não tô conseguindo fazer nada os cara tão bacana não fazer no carrinho direto toca logo, mano o Blake sai de posição porque não dá pra envergar ela na esquerda boa vai de Zeko boa empate do de Zeko e sobe a expectativa mano sobe tudo porque agora as chances antes de pacificar ainda pra ter os league mano e tá lá o Zeko salvando nossa pele de novo se não aparecesse no meio ele ia tocar né velho vamos dar um crédito um pouquinho pra mim também tá lá o Zeko gol de empate um a um vamos ficar vitória bateu muito fraco que isso meu filho não se chuta assim não vai bater de bico ele bateu colocado sem apertar de dois a juiz não agora eu vou sair velho não é pra ter parado o jogo ah pô cara eu sentia que podia decidir esse jogo agora agora tava on fire agora não vai dar mais não vai acabar o jogo não conseguimos a Champions League pela animação ficamos na Europa League mesmo é uma pena cara decepcionante porque eu nunca consegui fazer algo grandioso cara na primeira temporada e tá provado que aqui que é impossível você ganhar um título ou se tá pra Champions League jogando no nível estrela cinco minutos é impossível mano é impossível a máquina acabou de comprovar isso agora não conseguimos fazer nada pela marcação deles os caras mudaram até a formação só pra ganhar da gente mesmo ganhando os caras mudaram a formação eu percebi ali o time adversário eles não tinham nada a ganhar não tinha nada a perder e os caras fizeram de tudo pra tirar a gente da Champions League aí evolução equilíbrio 81 aceleração 79 e drible de precisão 73 ali também deixa eu ver teve habilidade de chute lá né subiu um também pra cada um uma partida da Liga aí concluída mano ficamos em quinto e acabou Carlos Verona ficou em segundo tirou até o Milan de lá oscilando demais igual a gente mas tá bom Europa League é um campeonato a ser disputado muito bom também tem várias equipes boas não é a mesma coisa que a Champions League mas deixamos a desejar também pedimos pra isso né na verdade isso não me inclui porque a defesa pediu muito cara os jogadores premiados foi o Will melhor jogador o Ciro Imobili foi o artilheiro o Matias foi líder em assistência aí temos jogadores que se aposentaram Valen Félio Luizão cadê o Buffon não se aposentou? Buffon tá com 40 anos não se aposentou mano que isso aí ganhei o melhor 11 da Liga aí nosso primeiro título individual mano estamos entre os 11 primeiros melhores da Liga Nacional e vamos aí mano ver no negociações é meio difícil algum time bom me chamar provavelmente eu vou ficar na Roma durante um bom tempo porque nas primeiras temporadas as três primeiras temporadas é difícil ver um time bom te chamar né então vamos permanecer na Roma até lá bom o time que me chamou foi Borussia Mönchengladbach Montpellier e Real Bet mas Real Bet e Montpellier não estão disputando nada Mönchengladbach tá me chamando aí tá disputando a Europa League na próxima temporada né mas eu prefiro ficar na Roma mesmo todo mundo sabe aí que jogar lá no Montpellier no Mönchengladbach não é grande coisa então bora lá vou mostrar pra vocês como é que foi a classificação aqui de gols tá aí mano não fiquei nem entre os 16 primeiros claro muito difícil já ficar na primeira temporada entre os 16 primeiros mano mas o artilheiro foi o Tiro Imobile beleza como já tinha mostrado pra vocês aqui foi o Matias Fernandes o líder em assistência beleza aqui a classificação ficou Juventus campeão ali no Premier League ficou o Chelsea campeão o Manchester City em segundo o Manchester United em terceiro e o Tottenham em quarto ali fechando a Champions League aqui o Real Madrid levou a La Liga Atlético Madrid em segundo Barcelona em terceiro e o Málaga em quarto e o Espanhol é bom né cara resultado simulado porque o Turma Estrela ele foi pra Champions League agora ele ficou em quinto mano cara na última rodada ali uma pena né aqui o PSG levou né claro fechando ali com o Manaco ali Marseille e Lyon aqui o Bayern de Munique levou a Bundesliga beleza fechando ali também com Dortmund Schalke e Wolfsburg as Copas ficou aí a gente perdendo pra Juventus nos pênaltis 0x0 ali aqui o Manchester City levou contra o Tottenham na final da Copa Inglesa aqui o Barcelona perdeu com a armadilha como a gente tem mostrado pra vocês no vídeo anterior aqui o PSG levou contra o Lyon por 3x1 o Bayern ganhou do Borussia Dortmund por 2x0 na Europa League o Real Madrid levou contra o Atlético de Bilbao já tinha mostrado né e só mano vamos ver mas ficou aqui a Champions League bom Champions League o Manchester United agora levou contra o Manchester City 5x4 mano 2x1 na prorrogação que jogo hein que jogo mano e assim o final foi o Manchester United contra o Shakhtar Lornetsk e o Manchester City e o Bayern de Munique mano só jogão que teve hein cara só jogão aqui o Barcelona acabou sendo eliminado do Bayern de Munique né nas quartas de final é pelos jogos tivemos aí a Champions League mas então é isso galera vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado mano a Champions League não foi possível antes de ter buscado então vamos disputar a Europa League mesmo beleza é um grande campeonato a gente vai dar o melhor ali pra gente estar descassificando rodar após rodada então é isso muito obrigado quem assistiu até agora e é nóis valeu fui até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto